Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como fazer essa maravilhosa receita Bolinho de arroz recheado com queijo Olha que lindos que ficam, gente Que maravilha é essa, olha só Uau! Aproveita, antes de começar a dica de como fazer essa receita Vai deixando seu like aí e se inscrevendo se não for inscrito, hein Pra gente continuar juntinho e vocês acompanhando os próximos vídeos Então, agora vamos lá pro passo a passo Aqui eu tenho 3 xícaras de arroz cozido Pra temperarmos esse arroz, o que vamos fazer? Colocarmos 2 ovos Cheiro verde a gosto Um saquinho de queijo parmesão de 50 gramas Meio saquinho de creme de cebola ao invés de adicionarmos o sal e a cebola ralada E 1 xícara de farinha de trigo Se ver que 1 xícara de farinha de trigo não deu a liga correta Pode adicionar o tanto que der até a liga dar certo Então, aqui primeiro vamos colocar os ovos Mexer Vamos adicionar o queijo parmesão ralado Agora um segredinho especial pro sabor do nosso bolinho ficar perfeito Meio saquinho desse de sopa de cebola Só meio Ele tem 58 gramas, vamos usar a metade então Ele já vem até com uns pedacinhos aqui De cebola, de alho Muito saboroso, gente Não precisamos adicionar nem sal no nosso bolinho O cheiro verde E agora pra finalizar a farinha de trigo Até a gente apertar as bolinhas E elas estarem grudando E ficarem firmes, fechadinhas Pra não abrir quando a gente fritar Por enquanto aqui eu usei meia xícara Agora aqui eu vou testar um pouquinho Pra ver se as bolinhas já estão fechando Não vão abrir Eles estão desmanchando Então vamos adicionar mais um pouquinho Agora aqui vamos preparar as bolinhas O recheio vai ser Mussarela em cubinhos Aqui eu tenho aproximadamente 100 gramas de cubinho Queijo mussarela Vamos pegar uma colher Fazer a medida mais ou menos de uma colher de sopa Vamos abrir com o dedo aqui um buraquinho Encaixar a bolinha de queijo cubinho Apertar a bolinha e fechar Fecha bem firme Pra não estourar na hora que a gente estiver fritando Olha aí o tamanho da bolinha Deixar aqui no canchinho Quando começar a grudar muito na mão Por causa da liga dos ovos com a farinha Aí você vai dar uma molhadinha na mão Que com a mão molhadinha Ele para de grudar Tá? Aí vai lá dar uma molhadinha Volta E começa Apertar de novo as suas bolinhas Enquanto eu tô fazendo as bolinhas aqui O óleo já está esquentando lá Finalizando aqui Agora vamos lá pro fogo, né? Vamos lá pro fogo fritar agora Os nossos bolinhas Testando o óleo Testando o óleo Tá quente Podemos colocar os nossos bolinhos Gente, é só colocar e deixar eles quietinhos, tá? Porque se ficar mexendo Ele pode desmanchar Então colocando aqui Deixando ele quietinho Não corre o risco De eles abrirem E o queijo vazar Caso queira mexer Pra ver se não tá grudado É só fazer isso com a panela Mas não mexer com a colher Agora depois de pelo menos uns 5 minutos fritando Podemos virar Agora a gente tá vendo que ele já tá firme Ó Agora aqui vamos ver o ponto Olha aí, ó Está douradinho Olha só, ele já sai sequinho A gente não precisa gastar nem com papel toalha Já podemos colocar direto No prato que vai ser servido Hum, e o cheiro é o melhor É que o queijo queria sair já pra fora Mas não saía Só ficou a pontinha Vou colocar mais aqui Então aqui, a segunda parte Todos douradinhos Olha que lindo, gente Nossa Uau Olha Que maravilha é essa, hein É guloseimas demais É guloseimas demais Agora vamos decorar o nosso prato, né Pra ficar apresentável Pra ficar apresentável na capa do vídeo Desligando o fogo aqui Agora vamos lá Apresentar como ficou os nossos bolinhos maravilhosos de arroz recheado com queijo Olha só, gente Olha só, gente Como ficou o nosso bolinho de arroz recheado com queijo Que maravilha Uau Vamos abrir um aqui pra ver como é que fica por dentro Vou pegar um mais quentinho Uau Que maravilha, gente Olha só Que lindo Estão servidos? Espero que vocês tenham gostado dessa maravilhosa dica de hoje Bolinho de arroz com recheio de queijo Gente, fica simplesmente perfeito Maravilhoso A gente vai usar o arroz Que sobrou do outro dia Do dia anterior, né Na receita Pra não ter desperdício em casa Você já utiliza pra outra coisa Pra outro meio E quem não vai querer um bolinho desse Tanto de lanche Quanto junto com a comida Então Vamos ficar aqui com essa dica de hoje, hein Deixe o seu like Que é muito importante para o canal Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva aqui no canal Se não for inscrito Abraços mil da Tata Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau